Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A lição de hoje é do livro Jesus no teu dia a dia, de Agnaldo Paviani pelo Espírito José de Moraes. Lição número 41, O Livre Arbítrio. A crítica à vida alheia, via de regra, é desnecessária. A autocrítica é essencial. Preocupar-se com a vida alheia é descuidar-se da própria conduta. Não se esqueça de que cada qual tem o direito de ser e fazer o que quiser, já que Deus lhe concedeu essa possibilidade através do livre arbítrio. Se nas leads espíritas você trabalha muito e o companheiro de jornada pouco, não o critique. Trabalhe mais e ele, provavelmente vendo o seu esforço, mudará o comportamento. E mesmo que isso não ocorra, o problema será dele e não o seu. Se alguém lhe pedir opinião sobre pessoa ausente, terá duas opções. Ressalte as qualidades ou mantenha-se em silêncio. A crítica só é válida quando feita com carinho, com cuidado, olhando nos olhos daquele que recebe a avaliação, para que ele tenha certeza de que sua intenção é ajudar e não denegrir. De resto, cada um busca a felicidade à sua maneira, pelos caminhos que acha convenientes. Cabe nos respeitar. Então, meus irmãos, só essa pergunta final, que eu vou com certeza repetir, já deixa uma bela reflexão no dia de hoje. Muita paz.